Um dos principais dificuldades que eles têm, que eles sentem. Nós também falando com eles, vamos falando também um bocado da língua deles, também a gente fala mais em inglês e vamos falando com eles, vamos explicando algumas coisas e eles vão se adaptando cada vez mais. Acho que a gente facilita também a adaptação deles. Temos que saber entender e ajudar estes meninos que estão aqui, muitas vezes, muitas vezes não, a maior parte deles com sem contactos familiares ou com muito poucos contactos familiares. Isso aqui é como se fosse uma família, tem que olhar uns para os outros todos os dias, tem que conviver uns com os outros todos os dias, são quase como obrigados a gostar uns dos outros, sempre. Os treinadores têm que ficar todos os dias com eles, que têm que fazer um bocado, às vezes, o papel de familiares deles e desenvolvem aquilo que puderem. Alguém que vem de longe ou que vem de uma cultura completamente diferente de um país, da China, da Guiné ou de onde quer que seja, vai ter algumas diferenças culturais que podem, essas me influenciar e, portanto, às quais ele tem que se adaptar. Pedro Torrado é só um dos muitos jovens que tiveram de deixar a terra natal, a família e os amigos em nome do futebol. Mas, no fim de contas, a saudade é só mais um adversário que é preciso fintar a caminho do golo. O princípio foi mais difícil, porque não estava habituado a viver fora de casa, longe da minha família e dos meus amigos. Eu fiquei uma estressada. Estou sempre ansiosa. A minha vida é o telemóvel que está sempre no bolso. Até na sala de aula eu tenho que ter o telemóvel, pode acontecer alguma coisa. Ainda continua a ser difícil, ainda hoje, principalmente quando o vou deixar lá. Mas ele está a fazer aquilo que sempre quis, que sempre sonhou. Portanto, a partir daí as minhas preocupações. Ficam só comigo mesmo. Eu sei que ele está bem, que ele está bem lá onde está, não é? E como ele é um miúdo tão responsável e que está entregue numa grande instituição, que é a Osportes Boa Benfica, em que eu deposito total confiança. Isso também acumula mais as minhas preocupações. É fundamental tentar que os pais venham cá, que os pais eles telefonem muito. Sobretudo que venham cá, porque eles precisam mesmo, ainda precisam muito de colinha. Desde o dia que eu cheguei a Portugal até agora, todos os dias, meu pai me chamou. Todos os dias, ele me chamou duas ou três vezes, para me perguntar se eu estou comendo, se eu fui para treinamento, se eu tenho um bom treinamento. Amanhã, nós temos o jogo, e como eu acho que vou jogar no jogo amanhã? O apoio pode ser, por exemplo, estar com gripe, ou estar assim, adentado, um miúdo com 11 anos, ou 12, ou 13, precisa que à noite, ou alguma pessoa vá lá ter a fé, porque dê um bocadinho. Sendo-se que estão protegidos por algo. Nós temos que ser pais, irmão, tio, empresário. Essencialmente é isso, é perceber qual é a personalidade de cada miúdo, o que é que eles necessitam. E isto tudo faz parte de uma família, que as pessoas, mesmo não sabendo que estão a ajudar, às vezes estão a ajudar, e muito. O caso de Ruben é diferente. Não veio do estrangeiro, nem do interior do país. A casa de família é em Odivelas, mesmo na periferia de Lisboa. Mas dentro de campo, as exigências são as mesmas. E Ruben aproveita a boleia de Roderick Miranda, alguém que está já um passo à frente no longo percurso que leva às estrelas. Eu vivo em Odivelas, vivo com os meus pais, vivo na Arroja, onde tenho os meus amigos, onde tenho a minha família, a maior parte da minha família é da Arroja. Comenta-se de manhã, vai para as aulas, vem a casa a almoçar, vai para os treinos, chega às nove e meia, deita-se no outro dia, é a mesma rotina. Todos os dias é esta rotina. Descansar, descansar a segunda-feira, mas não descansa nas aulas, não é? É um bocado complicado de vez em quando, não é complicado, é um bocado cansativo de vez em quando vir para aqui, e depois já à noite sair daqui e ir outra vez para casa, e depois outro dia de manhã ter escola, sair da escola, almoçar para vir outra vez para aqui, mas o resto também começa-se a tornar um hábito e já não é difícil. Quando ele está um bocadinho mais em baixo e quando está cansado, eu digo, tu já viste quantos rapazes gostariam de estar no teu lugar, mas é, pronto, é para ver se o consigo motivar. Mas ele também pressa e se motiva, é que ele dá-lhe um momento e depois passa-lhe rápido, no outro dia já não é nada com ele. O carinho da família, o afeto, se calhar é a coisa mais importante. Portanto, quando alguma coisa está mal, nós procuramos sempre a nossa família, os nossos pais, quem está mais próximo de nós, para podermos dar um desabafo. Eu posso lhe dizer que tenho desde atletas de 17 anos que choram ali porque a namorada os deixou, ou atletas de 13 anos que me vêm perguntar como é que é onde fazer, porque gostam de uma rapariga e não sabem o que é que é onde fazer, outros que estão muito tristes, com saudades dos pais, há muitos que desabafam comigo e eu tento, quer pelo meu trabalho, quer por ser mãe, tento de alguma forma ajudá-los dentro daquilo que sei, daquilo que me é possível. Nós procuramos, de facto, estabelecer uma relação de confiança, sempre numa base que eles têm que o psicólogo é alguém que os pode ajudar. Eles acabam por encontrar aqui sempre um adulto em quem confiam para desabafar. Se isso não acontecer, têm sempre os nossos psicólogos que estão à disposição deles. Eles podem procurá-los, ou são os psicólogos que vão procurar os atletas por indicação de algum de nós, que entendem que eles estão a precisar, e tentam ajudá-los e fazê-los respirar um bocadinho e aliviar essa pressão crônica que eles sentem, que é muito, muito intensa. Mas estar perto da família também significa outra coisa. Espetadores especiais em todos os jogos. Especiais porque mais atentos, preocupados e críticos. Já o conhecia daquilo de velas, mas não falavam, por causa de que... Não falávamos tanto, era um bocado longe, mas do Benfica conhecemos melhor. Depois aí fomos falando, 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 mantendo contacto e agora somos amigos já de longa idade. Vem todos os dias com o plantel sénior, faço parte do plantel sénior, mas sempre que não entro nas contas do ministro Jorge Júlio, venho jogar os minhas quando não está parado. Hoje vou fazer o que mais gosto de fazer na vida. Sempre tive o sonho de jogar no Benfica e agora que posso cumprir esse sonho, não vou deixar nada para trás e voltar até o fim, para este sonho. Vai lá, vai lá, vai lá, coisinha. Não, é falta. É falta, pá. Claro, então, desde pequenina, acompanho-me com ele para todo lado, desde pequenininho. E não andava com os calcões, batia-lhe nas botas. Geralmente, quando há possibilidade, só quer, quando é, se véssemos durante a semana. E antigamente íamos aos torneios vê-lo fora e tudo. Não sou de criticá-lo, não lhe digo nada, só lhe digo que tiveste bem, tiveste mal. Eu sei que ele não gosta, que ele fica chateado, então para não se chatear comigo, e ele faz sempre o melhor, eu sei que ele está dentro do canto para dar o melhor dele. Eu acho que a crítica é sempre boa, né, para eles aprenderem. Acho que é o melhor. A gente se vai dizer bem ou que eles fazem mal e tudo, parece que não, eles não desenrovem em termos de feliz. Helmace. They will come here! É a bola Pintu! Pintu! Eu acho que o que eu fazia agora, até foi o que eu tenho. EleD Ormatou dentro das possíveis. Eu podia ter feito bem melhor, não é? Dentro das possíveis. Eu lembro-me do jogo dele no aoberto, ele estava a jogar mal, e ele era o motor da equipe, não a de velas ainda na altura, e ele estava a jogar a bola, eu escrevi ao pé da linha e disse, é para sair, mas é daí para fora, não jogas nada, para eu continuar a tua idade, e ele disse, vai, mas é embora que não quer que me vejas a jogar a bola, a partir daí fez três golos e fez um jogão, ficou picado, por isso é que eu digo que a crítica às vezes, é bom. O Rui Costa é o Rui Costa, toda a gente sabe, mas ele também tem as características dele, e ele desde pequenininho, os brinquedos dele sempre foram a bola, sempre foram a bola. Eu lembro-me que ele era pequenito, tinha aqui 5, 6 anos, conseguimos dar 22 toques de cabeça de um para o outro, e ele tem o estilo dele. A gente fala do Rui Costa, porque ele, quando era no Jubilis, no Jubilis B, no Jubilis A, aquele que passou logo para o Jubilis A, ele jogava o mecânico, ele é que fazia, pronto, jogou mais rápido ou mais lento, conforme fosse preciso. O futebol é preciso ter muita sorte. Desde que ele nunca se aleja. Também o principal é que ele nunca se aleja. Quando ele cai ao chão, eu acho que deixo de ver, de ouvir, e fico... Meu Deus, agora sinto feliz, não é? Quando ele marca 12, e tudo corre bem, é bom. É penalti, não é falta, é penalti. Boa, até enquanto eu dei para o mundo. Está bem, Dic. Vamos, Dic. O Vitor hoje está a abarcar, mas desculpa. O Vitor hoje sempre foi a vontade do Rodrigo de Pirante. Longe do Caixa Futebol Campos, muitos jovens podem invejar o destino de Pedro, Ruben e Arten. Mas a vida de um aspirante a atleta profissional é muito diferente da dos amigos da mesma idade. Começa cedo, acaba tarde, tem regras, obrigações e compromissos a que não se pode faltar. Mesmo que no fim, não venham a ser ídolos da multidão. A maioria que está aqui podem não ser futebolistas, mas saem mais homens, crescem mais depressa que estejam aí em casa dos pais, tornam-se mais responsáveis para enfrentar a luta que vão ter depois de acontecerem obras. É uma profissão que só chegam os melhores, por isso é preciso ter uma série de sacrifícios na vida. Portanto, eles nunca vão ser os adolescentes normais. Os meus amigos normalmente precisam de fazer grandes noitadas e fazer grandes planos e irem uma semana para aqui, uma semana para ali. E eu sei que não posso, nunca posso fazer isso, só se calhar vou fazer uma noitada naquele tempo que eu não tenho jogo, ou naquele dia, naquela semana que eu não tenho jogo, que eu tenho folga. E se calhar, pronto, vou seguir com os meus amigos, não só para me divertir, mas também para estar com eles. Ele faz um bocadinho de tudo que os outros meninos fazem. Tem as regras, não pode andar constantemente a sair à noite, é capaz de sair numa sexta-feira à noite. Se calhar gostaria de sair ao sábado, mas não pode, porque no domingo vai ter jogo e é evidente que se é esta a vida que ele escolheu, vai ter que ser assim. Fico em casa, fico com os meus pais e pronto, mas fico sempre com aquela coisinha aqui dentro que poderia ter ido e não vou por isto. Mas também sei que por isto se calhar um dia posso, isto pode ser a minha vida e se calhar por isso que eu digo do resto. Há tempo para tudo, não é? E nós, se queremos mesmo fazer carreira disso, temos de saber gerir o nosso tempo e estar sujeito a, por vezes, não fazer o que queríamos fazer nesse momento. O Pedro é um miúdo que é responsável, já tem a lágrima maturidade. E naquele meio ele sabe que todos lá estão com a mesma ideia do que a Pedro tem, que é ser jogador de futebol, ser bom jogador de futebol. Eles realmente têm que ter a vida deles toda muito programada e muito disciplinada e não podem sair daquela disciplina. Porque eles têm, eles acordam sempre à mesma hora, têm que tomar o pequeno almoço dentro do horário do pequeno almoço, depois vão para a escola, chegam da escola ao almoço, voltam para a escola, têm lanche, sala de estudo, treino, jantar, cama. Tem que ser, tem que seguir exatamente estas regras. Aqui os horários têm que ser cumpridos, tem que ser, há uma regra, há uma norma que tem que ser completamente trilhada para que o talento se apareça. Neste idade é bom para o jovem jogador se concentrar apenas no futebol e não pensar em ir para o clube de noite e sair com amigos. Costumo acordar às sete da manhã, depois tomo banho e faço todas essas coisas de higiene, depois tomo um pequeno almoço, vou para a escola, há dias que almoço na escola e outros que venho almoçar ao centro de estágio, quando tenho mais que uma hora de almoço. Depois, chego ao centro de estágio, estudo no quarto, depois vou ao ginásio, o ginásio é seis horas, por volta das sete às sete, depois das sete às nove e meia, dez, tenho o treino. E depois, janto e depois sair, tenho o tempo para chegar para o estete, às onze e um quarto, tenho de estar nos quartos e à meia-noite chego às luzes, no centro de estágio. Quem corre por gosto não cansa e todos os sacrifícios valem a pena quando há uma camisola do Benfica à espera de ser vestida. Por isso, quando a noite cai, o único pensamento continua a ser o futebol.